Descida da Tomaz Albornoz Aproveitar esse dia Como eu falei, né? Um dia bonito, um dia de sol E tem pai com o filho junto Tem carrinho pra dois Tem pra um Tem carrinho de vários modelos aqui A turma investiu A turma gostou da brincadeira A turma gostou mesmo da brincadeira E vieram todo mundo aqui, ó Preparando Aqui, ó Aqui o Marcelo O Marcelo é um Um dos incentivadores E olha só o rolimã do Marcelo Vou mostrar aqui, ó Gira, hein? Marcelo, conta pra nós, hein, Marcelo? Sensacional Esse momento, né? Como a gente vê Nesses, olha, dois, três dias Que se mostrou a brincadeira O pessoal realmente veio E fez carrinho, né, Marcelo? Isso, Marcelo Sabe que É um evento que fazia horas Que o pessoal tava querendo trazer Pra cá pro livramento, né? E a gente viu que É um sucesso, né? Trabalho Família, um monte de criança E o mais interessante Que eu digo Todo mundo brincando Divertido Com capacete Tô fechada E é bom, é bom E o teu, Marcelo? O teu tá pronto Vamos mandar Olha aí, ó Esse é bom Esse é jóia Olha o meu aqui, ó Meu tá aqui, ó Aí o vermelho Aí o vermelho Meu vermelho ali Aqui é o da Adriana, ó Esse é o da Adriana O meu vermelho da Adriana Tá preparado já pra ir E capacete, né, Marcelo? Capacete Vamos olhar, hein? Vamos olhar Vamos fazer lá E vamos deixar vocês irem aí Depois eu vou Quando não for ninguém, eu vou Aí quando não tiver ninguém Eu vou sozinho, né? E aí fica mais fácil Mas tá aí, ó Gurizada se divertindo E aqui Olha só Brincadeira pra gente De todas as idades E o capacete Ninguém esqueceu, né? E vamos chegar aqui Olha aqui Carrinho pra dois Vim mostrar aqui Como é que tá? Vem Tudo já Preparado com o carrinho Agora vem o carrinho Com a família inteira Assim que é bom brincar, né? Brincar com a família A descida é sensacional O problema é a volta É, o problema é Já voltou umas 20, né? É, ele tá certo Já voltou umas 20 Deixa eu virar aqui Que pega melhor o som Agora sim Quando é pra nós Vem brincar com a gurizada É sensacional Ah, não Não tem pressa, né? É outra coisa E aí pelo menos O pessoal sai, ó A gurizada sai um pouco De celular, né? É, né? É uma brincadeira sadia Todo mundo se diverte Tá todo o pessoal aí Vem prestigiar aí E tá todo mundo assistindo aí Sensacional Deixa eu virar aqui assim Vou falar com ela Posso falar com ela também? Tá preparada? Como é teu nome? Manuela Manuela? Manuela fala bem baixinho Acho que não vai ser Manuela Tá gostando, Manuela? Sim Tá, bárbara Vamos deixar então Passear com o papai aí Vamos lá A gente vai acompanhar Toda essa turma aqui Olha lá Sensacional, né? Olha o público Público todo aqui Com pais As famílias inteiras, né? Acompanhando Essa brincadeira Que é sensacional Mas o principal O principal é que foi solicitado Foi pedido pra todos aqui É que Viessem com capacete Item de segurança Que é fundamental Aí o pessoal Olha aí O pessoal de carrinho Carrinho personalizado Como eu falei, né? O pessoal fez todo tipo De carrinho E vão correr Vão acompanhar aqui, ó Vão acompanhar Essa turma aí O evento que tá acontecendo Aqui na Tomaz Albornoz Esquina Doutro Filho Dá pra vir Vale a pena, gurizada Vem aqui acompanhar Esse dia Que é um dia ensolarado Bonito, hein? Vamos lá Sensacional Daqui a pouco Eu vou achar o Carlinhos Aqui ali que tá o Carlinhos Carlinhos que é um dos Incentivadores Viralizadores Não enxergo o Carlinhos Por aqui pra falar com ele Porque no dia Dezesseis Vai ter uma competição Agora por enquanto O pessoal tá treinando Se acostumando com o carrinho Brincando com o carrinho Mas dia dezesseis Vai ser competição E vai ser pra valer Vamos lá Vamos mostrar um pouquinho Aqui da turma Que tá aqui veio Olha, tem jovens Crianças Olha aí Carlinhos De todos os jeitos Vem pai Com crianças Isso é o principal, né? Como falou Tirar a criança Da frente do computador Pra vir brincar Olha aí Sensacional Agora não é competição Agora é pra brincar Pra se acostumar com o carrinho Pra ver como é que ele responde Pra ver como é que é a descida Alguns aí Pra perder o medo Outros pra brincar Da velocidade Mas o capacete É aquele cuidado, né? As pessoas tem que ter cuidado Com a segurança principalmente E aí o pessoal pediu Cuidado com a segurança Olha a turma aqui Aqui tá a turma do carrinho Aqui tá tudo Deixa eu chegar aqui Deixa eu chegar nessa turma aqui Fazer a foto aí Da turma aí Preparando o carrinho Tá aí Feito 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 registro Deixa eu falar com o Carlinhos Deixa eu virar aqui, Sérgio Sérgio Desenitivador aí Dos carros antigos, né Sérgio? É verdade Deixa eu falar com o Carlinhos aqui Carlinhos Foi atingido o objetivo, Carlinhos Pra quem começou Apenas aí na brincadeira Entre amigos, né? Acompanhando Aquilo que é feito Em outras cidades Só carrinho novo tem aí Só carrinho novo Hoje tá todo mundo com carrinho novo Tá crescendo, viu? Hoje tem mais público E o pessoal se preparando Pro dia 16 Dia 16 aí sim valendo Os peguinha valendo mesmo Pra quem não sabe O Carlinhos foi que Fez o meu carrinho, né? O engenheiro O engenheiro projetista Engenheiro projetista Da minha equipe Que eu vou daqui um pouquinho mais A Adriana já foi Daqui um pouco mais fui eu Carlinhos conta pra nós Como é que é produzir um carrinho Desse tipo Esse aqui tu fez Essa semana também Tá aí Produçando o Carlinhos Então esse já tava pronto Esse já tava pronto A gente só modifica Ele a cada 15 minutos A gente modifica E agora o que que aconteceu Tô trocando Agora a gente tá tirando Tô trocando pneu A gente tá fazendo A gente tá fazendo uma Dando um upgrade ali Fazendo Uma Uma modificação Nas rodas Pra ele andar mais Vamos lá Então vou andar eu agora Carlinhos Vou pegar o meu ali Botar o capacete Cadê o meu? Vamos ver Tá ali com o meu Vou pegar aqui Vou botar o capacete E vou ir no meu agora Eu vou ir filmando Até lá embaixo Vou ir lá Vou pegar aqui Obrigado Aqui ele vir Pega pra mim aqui Vai terminar Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui tá o meu Filma aí Filma aí Filma aí Filma aí Filma aí Filma aí comigo Me dá Me dá Agora eu vou ir filmando agora Tá o meu Tá o meu E eu vou ir filmando Vamos ver Será que eu não vou cair Tem que tirar do casaco Vamos lá Vamos lá Vamos embora Vai embora Vai 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 Agora eu vou Tchau 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 Obrigado. 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 Eu não vou ir arrastando, não. Vou pegar meu carrinho. Botei embaixo do braço. E agora eu vou subir. Olha a gurizada. A gurizada vem que vem, né? Sensacional. Isso aqui é maravilhoso. Corrida fantástica, hein? Trazer aqui com todas... A família. Tem carrinho pequeno, carrinho grande e o pai. Junto, né? Valeu. Valeu. Ainda dá tempo, hein? Quem tem caça, ainda dá tempo de vir aqui. E assim é, pessoal. Corrida de carrinho de Rolimã. Foi pedido pra essa corrida. Dá tempo de fazer o seu carrinho. Vim até aqui, mas não esquecer do principal. O padrão de segurança. Capacete. Como vocês viram, todas as pessoas agora aqui estão com o capacete. Estão com o equipamento de segurança. Porque vai que você caia. Troquei aqui, ó. Vai que tu caia, né? Aí tem que estar preparado. Mas é assim. Tá certo? Valeu. Convidar vocês aí que estão nos acompanhando, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais do Jornal, a plateia. Venha até aqui. Ainda dá tempo. Pra brincar, pra olhar. De repente, se animar. Fazer um carrinho e vir brincar com a turma. Valeu.